Por tantas vezes Eu admiti Só com o amor Te rechorou Te amo espanhol Te amo espanhol Se for chorar Te amo Te amo espanhol Te amo espanhol Se for chorar Te amo Sempre assim Cai o dia e é assim Cai a noite e é assim Essa lua sobre mim Essa fruta sobre o meu paladar Nunca mais Quero ver você melhor Sem me entender em mim Eu preciso me falar Eu preciso Eu tenho que contar Te amo espanhol Te amo espanhol Te amo espanhol Se for chorar Se for chorar Te amo Sempre assim Sempre assim Cai o dia e é assim Cai a noite e é assim Essa lua sobre mim Essa lua sobre mim Essa fruta sobre o meu paladar Nunca mais Nunca mais Quero ver você melhor Sem me entender em mim Sem me entender em mim Eu preciso me falar Eu preciso Eu tenho que voltar Te amo espanhol Te amo espanhol Te amo espanhol Pra que chorar Te amo Te amo Te amo espanhol Te amo espanhol Pra que chorar Te amo Te amo espanhol 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 Oh, 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 oh